Tu tá mexendo em que? Eu tô no bairro. Facebook. Tá mexendo aonde? Facebook. Facebook? É. Tu tem Facebook? É. Tem, 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 tem. Ah, tá no meu Facebook, né? É. Ah, cadê? Fala com a tua mãe aí, que o celular descarregou. Mexeu no leite, chegou, viu? Mexeu no leite, chegou. Já te levantou. Ah, você tirou foto? Sim. Ela tá onde, tua mãe? Tá lá em cima. E quando ela trabalha, ela faz o quê? Ela faz dinheiro. Dinheiro pra quem? Pra mim. Pra fazer o quê? Comprar a da casa. Tua casa? É. Ela que comprou uma casa pra tu? É. E Flávia, tá onde? Quartel. Olha pra mim. Oi. Tá no Facebook? É. Tá onde? Quartel. Tá fazendo o quê no quartel? Boga do dia. Pegando dinheiro. Pra quê? Pra mim. Então, eu vou fazer o quê com o dinheiro? Hein? Quer sair do Face, é? É. Olha, tua festa é quando? Dezembro. Ah, dezembro? É. Vai ser de quê, tua festa? Olha pra cá, menina. Deixa o Face. Deixa o Face. Vai ser de quê, tua festa? De que? Eu faria, chega aí, filho do computador. Ah, tu quer ficar no Face, né? É. Tá bom. Tchau.